Alexander e o Alexandre são colombianos, um mora no Brasil há 10 anos, o outro há 3. E hoje receberam amigos brasileiros para assistir o jogo. Os brasileiros dizem que vão convencê-los a torcer pela nossa seleção. Mas o pessoal da Colômbia tá que não aguenta o coração. Alexander, peraí, você disse que o Brasil, a Colômbia ainda vai virar esse jogo? Vai virar, vai virar, vai ficar 3, não, 2x1, 2x1, vai virar, vai empatar e vai fazer mais um gol. Teus amigos brasileiros estão duvidando. Duvida sempre, desde que chegaram em casa, duvida. O Samuel e o Damasceno são os amigos brasileiros que estão aqui e diz que teve inclusive uma aposta que já rendeu 4 mil reais, é isso, Alexandre? É isso mesmo. Quem vai ganhar essa aposta?